Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba Meu Deus do céu, esse lugar tá destruído depois da última pista GONE Já falei que eu não sei a tradução de GONE Mas ok, vamo lá, meu Deus do céu A gente vai achar as últimas duas pistas, turma Pra acabar com esse jogo maldito de uma vez O que temos aqui? Nada Que barulho de monstro é esse, hein? Relógio Hickory Dickory Dock A mouse ran up the clock A mouse ran up the clock The clock struck one A heart ran down É uma música Eu já ouvi essa música num seriado, mas eu não lembro qual Eu sei que é uma musiquinha, tipo Dona aranha subiu pela fared E não sei mais o resto Mas anyway, é isso Caralho Por que que tá tudo destruído? Devia tá pegando fogo isso aqui Mano Robert Esse é o Robert mais novo Tem que ter uma coisa aqui Fecha caralho Fecha caralho O 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 Uou! Vocês estão chapados? Não. Porque vocês vão ficar depois disso aqui. Eu não vou me assustar mais. Não me assusta mais, mami fucker. Acabou já. Uau! Uma retina. Uma córnea. Que assustador. Vou até tomar minha água aqui. Querem um pouco? Melhor não. Vocês vão pegar a herpes. Sim, ainda estou com a herpes. Pelo menos enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu estava com a herpes. Então a gente pergunta. Ah, já passou a herpes. É porque eu estou postando um vídeo que eu tinha gravado antes desse mal me acontecer. Entendeu? Então a gente também pergunta porque eu estou usando essas luvas aqui. É... Acontece que em jogo de terror, eu fico muito nervoso e minhas mãos começam a suar muito. Aí o meu mouse fica encharcado. Então as luvas ajudam. Canvas crawlers. Ah! Então os ratos ficavam subindo nas telas dele. E a solução final seria fogo. Isso faz sentido pra história. Acredito eu. Ai, 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 ai! Nu! Nu, mommy fucker, nu! Puta! É isso aí que eu queria pintar? Temos um rato. Tô pegando fogo aqui embaixo. Temos um rato. Temos a moça. Temos fogo. Temos três moças. E três ratos. Motherfucker. Mommy fuckers. Demoníacos. Se eu chegar perto. Sabia! Sabia! Uh! Alô! Eeeeee! Nossa, cara. Tá uma parada meio de ritual aqui. Tchau! Porra! Vou passar por cima. Turma, eu acho que eu tenho que ir ali no meio. Caralho, eu sou um gênio. Uh! Era isso? Acertei? Aonde que? Rato! Que nojo! Estão indo pro fogo. Ah, lembra do ratinho que foi pro fogo no primeiro episódio? Era uma dica, turma. Um rato! Estou dizendo pra você. Tem roedores por todos os lugares. Talvez se você parasse de sentir pena de si mesma, você teria percebido. Vai um ratinho aí, turma? Que nojo. Para, Luba. A gente controla. Vamos. Para. Para. Para! Para, 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 para. Ok, eu acho que eu não deveria ter parado Eu não deveria ter parado Tá de brincadeira Ai, cadeira, tu de novo, caralho Ok, não olha Não, olha pra trás Não olha pra trás Não, 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 não Por favor, não tem nada me perseguindo, né Caralho, eu não consigo lidar com coisa me perseguindo Ai, filho da puta Ah, tá chorando Me ajuda, Robert Me deixa em paz Isso é o que me ajuda a colocar dinheiro na mesa Não é como se você ainda me ajudasse Eita, turma Tava uma briga de casal tensa aqui, hein Era uma passagem secreta o armário, turma Finalmente entrar no armário serviu pra alguma coisa Porra é essa? A little pain goes a long way Um pouco de dor Adianta muita coisa Ok Quem é que gritou? A gente tá torturando alguém? Pra abrir a porta Caralho, que viagem Que viagem foi essa, manos dos céus Não consigo ver nada Não consigo ver nada Alô? Spooky, é você? Ai, ninguém digerre Vamos seguir Vamos ver onde que... Ai, que, 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 que Devo explorar? Hum, não A porta fechou sozinha Isso é um não Isso é um não Isso é um não Ou sim Caralho, turma Se me deixa com peso na consciência Quando eu não exploro Já era Já era Foda-se o peso na consciência A porta trancou Provavelmente não tinha nada de importante Lide com isso Vamos com calma Vamos descer Não Não Ok, tá tudo bem É briga Nem sei o que eu ia falar Luz de emergência? Fudeu, turma O que que tá... Tem... Ah Ah Puta Fudeu 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 Viu o que vocês fizeram comigo? De novo esse lugar Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada Só sei que a gente fica voltando no mesmo lugar Vamos ver o que que tem Todo mundo faz Caçada em minha cabeça Maisa Da puta Puta chorando do caralho Ok, vamos seguir o choro Yey Desculpa Eu tava cansado Eu não queria fazer sexo Ah Puta Fui tentar te ajudar Fui tentar te consolar Mulher na TPM é foda, cara Cês viram, turma Os rios de sangue Que vazaram Meu arco inimigo, turma Ai Filho da puta Cadê essa porra de telefone Ei 363 Oh oh Turma, eu sempre quis uma casa com uma passagem secreta assim Mas não pra guardar um telefone Qual é o número? 363 Que que tá acontecendo? 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 3 3 3 Nossa, turma Eu já mexi num telefone assim Aliás, tem um telefone assim aqui em casa, tá? É muito legal É muito legal E agora tá tocando outro, caralho É por aqui A gente vai ter que achar outra passagem secreta Ah Ah Talvez eu não devesse ter olhado pra cima Ah Não gosto quando a porta abre sozinha Eu mando na porta que eu quiser abrir Ok Eles encaixam você dentro da história A questão do incêndio Do bebê Da mulher Enfim Eu gosto de jogar um jogo de terror Que vale a pena jogar Se vocês curtiram até agora Não esquece do joinha que me ajuda Um beijo pra quem quiser E até o próximo vídeo Falou, turma Falou